O que tem dado ao Vasco da Gama, através do futebol, a mão do Flamengo é um clube de São Januário, lembrando agora, o governo de Sérgio, no jogo do Vasco da Gama, o que vai fazer, com muitas batalhas para chegar ao título de campeão da primeira taça do Magalhães, disputada em 1.970, e vai limpar contra o Maranhão. Vasco, mata de coração. a a a Ah! 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 Oasco vai a... Oasco vai a... Ah! Ah! Ah!